Saiu o trailer de One Piece em live action. Cara, eu não tava com muita esperança no início, mas agora a esperança voltou porque eu vi e me agradei, minimamente me agradei disso. O trailer começa lá na Vila Fuxa, com aquele escatavento bem no fundo lá, e bem típico de One Piece lá no começo. E corta pro Luffy olhando pro Go and Mary, o Baphomet lá, ele tá sendo construído, mas eu não sei se ele vai começar já tendo o Go and Mary, ou se ele vai conseguir no futuro, ou se ele vai roubar de alguma forma. Então vamos esperar lançar pra ver se isso vai acontecer ou não. Depois dessa cena ele mostra a prisão que o Zoro foi preso lá, ele tá passando um mês lá de fome e sede, e o Luffy salva ele, né? Aquela cena lá de quando o Luffy encontra o Zoro. Dizendo de passagem assim, eu acho que os atores do Zoro e do Luffy, esses dois em específico, se encaixaram muito bem com o personagem. Achei a relação deles bem legal ali, eles conseguiram transmitir boa parte daquilo que eu gostaria que eles transmitissem, entende? E toda essa cena aí acontece enquanto o Luffy tá narrando a situação ali, na verdade ele tá narrando o que ele quer ser o Rei dos Piratas, que ele quer ter uma tripulação legal, aquela coisa que ele sempre diz, que o Luffy é o Luffy, ele tá sempre com isso na cabeça. Depois aparece uma cena incrível do Zoro lutando lá com as espadas, na verdade ele tá lutando com duas espadas, a terceira, que é a da Kuina, tá na... tá na aljava... é aljava? É aljava? Tá na bainha, na bainha dele, tá na cintura, ele tá lutando com as duas espadas lá. E nossa, é uma cena incrível, a coreografia tá legal, o figurino tá legal, o ambiente tá legal, não tenho o que reclamar nessa cena em específico. E aí enquanto a Nami vai falando que aquelas águas lá são traiçoeiras, e aparece o Rei do Mar, aquele que arrancou o braço do Shanks, atacando ele, encarando ele, claramente eles investiram muito no CGI, que tá legal, dá pra gente perceber que teve um trabalho ali. Também não tá Game of Thrones, aquela coisa bem feita, mas tá maneiro, tá maneiro. Aparece também aquela cena lá do barco e dos piratas da Álvida lá, atacando o Go e Mary lá, interessante. E corta a cena, aparece a cara gigantesca do Bucky lá, que ele parecia que tinha incorporado o espírito do Joker, do espírito do Coringa, que ele tava... meu Deus, que coisa horrível! Mas deu uma sensação legal, eu vou admitir que eu gostei, eu gostei daquilo. Aí mostra um pouco da relação da Nami com o Zoro, a Nami mandando no Zoro, e o Zoro irritado com ela, e o Luffy tentando acalmar os dois. É aquela relação que o bando tem ali dentro no começo, que a Nami, ela... ela é... eu não vou... A Nami, ela faz um papel muito bom de primeiro imediato ali do bando, ela ordena o pessoal, porque o Luffy é um tapado e o Zoro é um preguiçoso que só faz dormir, beber cachaça e treinar. É isso, acabou. Então a Nami faz um bom papel assim, e no começo eles tão se entrosando ali mais asperamente, entende? Aí tem a cena que o Luffy cai na água, o Sanji com aquele cabelo lambido dele pula na água sem camisa, um homem gostoso pulando e salvando o capitão, é incrível, muito bom. Por uma cena bem rápida, o Luffy mostra o poder da Akumanumi dele de esticar, e o Zoro e a Nami tão lutando ali. E teve uma questão que me veio, é que se o Luffy nessa cena tava salvando o Zoro, por que que a Nami tá ali? O Zoro... a Nami veio primeiro que o Zoro, ou o Zoro foi resgatando... não entendi o que aconteceu aí. É a cena que eles tão resgatando o Zoro, que o Luffy vai resgatar o Zoro, e quem tá lá é a Nami ajudando eles. A Nami foi resgatada primeiro? Houve uma mudança de quem foi primeiro a entrar no bando? Não sei. Aí aparece bem rapidão o Usopp lá com aquela arma de destruição em massa que ele tem, atirando, muito legal. Gostei também do ator do Usopp, encaixou muito bem. E mostra lá o Luffy em cima da cabeça do Baphomet lá, gritando, enquanto o Zoro, o pessoal todo ali do bando, o Zoro, a Nami, o Luffy, o Usopp, bota o pé em cima daquele barril e quebra fazendo a promessa deles lá, que é uma cena muito icônica lá no anime. E eles trouxeram isso pro live-action, eu achei legal. Não sei em que ponto essa cena vai estar no live-action, mas eu gostei dessa cena também. Corta a cena pro Luffy dando uma porrada na álvida lá com o Gomu Gomu no pistol, enquanto ele diz pro Zoro que um lutador que se preze, ele diz o nome do golpe. E o Zoro, com aquela cara de bunda dele como sempre, diz, não, não é isso não. Aí o trailer termina anunciando que a estreia vai ser no dia 31 de agosto. Diga-se de passagem, eu gostei do trailer, gostei da maior parte de tudo ali. Claro, houve pontos negativos, nenhum live-action até agora deu certo assim, Nossa, é uma live-action incrível, tem live-action bom que dá pra você assistir tranquilamente e tem Dragon Ball Evolution. Tem coisas aí que a gente tem que mediar também, não dá pra trazer tudo que tá no mundo de One Piece pra realidade. Mas eles têm que aprender a fazer isso de forma coerente e mostra pro público que One Piece é, entende?